Fala galera, tudo bem com vocês? Caso você acompanhe o cenário de Valorant há algum tempo, com certeza já ouviu falar no Noin. Ele é bastante conhecido no cenário por dar vazamento de transferências entre equipes. Na primeira janela de transferências, ele praticamente cravou várias mudanças em várias equipes. Cravou, por exemplo, que a MBR iria entrar no Valorant, a lineup da Loud e que John e Shandi iriam jogar juntos. E hoje, no seu Twitter, ele soltou mais um vazamento de transferências. Como estamos em um período sem campeonatos para quem já está classificado para o VCT e não vai disputar o Masters, é um excelente momento para realizar transferências a ponto de melhorar seu time para buscar vaga para o próximo Masters. E segundo o Noin, o time que realizará a mudança será a VivoCade, que ficou em terceiro lugar no último VCT. Hoje, o Noin postou que o RGLM está vindo para a VivoCade e quem vai sair é o Vixen. O RGLM é um jogador que conseguiu grande destaque na in-game, sendo uma peça fundamental da equipe. Porém, o Vixen é um jogador que já tem experiência internacional e já conhece muito bem a equipe da VivoCade. A saída do RGLM da in-game já era praticamente certa. Até o BRN da própria in-game fez um post brincando sobre o fato. Mas aí, você acha que essa transferência realmente vai se concretizar? A ida do RGLM para a VivoCade e a saída do Vixen? O que você acha sobre isso? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos para a próxima notícia. Mas antes da próxima notícia, já confere se você está inscrito aqui no canal, sua inscrição e seu like ajudam demais o nosso trabalho. Ontem, ficaram definidos os times que se classificaram e irão jogar a segunda etapa do VCT. Liberty e in-game já estavam classificados e ontem tiveram outros dois jogos para definir as outras duas vagas restantes. Los Grandes venceu a Sharks por 2x1 e também se classificou. E a MIBR venceu a Galaxy Carls por 2x0 e também carimbou sua vaga. Assim, os times classificados para o segundo VCT serão Liberty, in-game, Los Grandes, MIBR, Laude, Nip, FURIA, VivoCade, GameLanders e TBK. E vale lembrar que a etapa 2 do VCT será completamente em LAN. Mas e aí, o que acha dos times classificados para o VCT? Deixe sua opinião aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.